Olá, boa noite. Mais de 190 motoristas aqui do estado terão que devolver a carteira de habilitação ao Detran. Eles estão sendo investigados pela polícia por terem sido beneficiados de um esquema de fraude. Dois servidores foram afastados. Ao todo, 179 motoristas que foram reprovados tiveram a situação alterada no sistema do Detran. Outros 30 processos de penalidades sofridas por condutores, sendo 25 de suspensão de CNH e 5 de cassação do direito de dirigir, foram simplesmente cancelados no sistema. Estou determinando, nomeando o DEIC para fazer essa investigação. E ela será uma investigação séria, séria, para que a gente possa dar uma resposta e também tirar de circulação essas pessoas que se beneficiaram dessa prática criminosa, que podem estar colocando em risco a saúde e a vida de outrem. O nosso sistema é 100% auditável e nós temos diversos mecanismos de proteção para combate a fraudes. Então, isto vai ser elucidado pela polícia civil, também encaminhamos ao Ministério Público e os responsáveis vão sofrer as consequências. Pelo menos 161 pessoas foram beneficiadas com a fraude. O esquema envolve moradores da Grande Vitória e também do interior do Estado, habilitados para conduzir carros e motos. Todos já foram identificados e terão 48 horas para devolver o documento. Já estão com suas CNHs bloqueadas, não podem mais conduzir, estão sendo notificados para entregar suas CNHs em 48 horas e concluído um prazo de oferta para manifestação para o contraditório de breve dias. Nós vamos determinar o cancelamento definitivo desses registros de habilitação junto ao Registro Nacional de Condutores Habilitados em Brasília. Esses condutores ainda correm o risco de perder definitivamente o direito de dirigir. Caso queiram obter uma nova carteira de habilitação, terão que começar o processo do zero em uma autoescola. Quem se beneficiou na primeira habilitação provavelmente resultará em ter que fazer todo o procedimento novamente. O esquema começou a ser apurado pelo Detran em outubro do ano passado, após uma denúncia anônima. Dois servidores do órgão que realizavam as fraudes foram identificados. O relatório, com mais de 200 páginas, foi entregue à Polícia Civil. O Detran identificou que os dois servidores tinham cargo comissionado, ou seja, não eram concursados. Os dois já foram afastados. Um deles pediu exoneração antes que o relatório fosse concluído. Ele usava a senha do segundo funcionário, que já colocou o cargo à disposição. O documento com os nomes dos envolvidos já foi encaminhado ao Ministério Público do Estado. A Polícia Civil agora quer saber se houve a oferta de dinheiro nas fraudes. A denúncia fala nisso, mas o Detran não consegue, nesta investigação sistêmica, identificar se houve ou não. Isto caberá à Polícia Civil, ao Ministério Público. A princípio, podemos ter aí crimes contra a administração pública, em que a pena é a mínima de 2 e máximo de 12 anos. Com a descoberta do esquema, o sistema do Detran vai ser modificado para evitar novas fraudes. O responsável, por tomar aquela decisão, vai tomar a decisão quando for regular, mas o hierarquicamente superior vai ter que confirmar essa decisão imediatamente para ela entrar em vigor. Isto vai robustecer o nosso sistema para evitar que haja uma tentativa desse tipo. Um homem acabou baleado depois de atropelar um policial militar. Assunto ao vivo para o Vitor Zucolotti, que está acompanhando essa ocorrência. Teve uma coletiva de polícia, não é isso, Vitor? Boa noite. O suspeito roubou o carro e não obedeceu a ordem de parada, foi isso? Isabela, boa noite para você e para todo mundo que acompanha o ITN2. É isso mesmo, esse suspeito, um homem de 20 anos, ele abordou um motorista de aplicativo ali no bairro Rio Marinho, em Vila Velha, por volta de 3 horas da tarde. Inclusive, fez a abordagem, tinha algo na cintura ali, como se fosse uma arma. Só deu tempo do motorista pegar o celular, sair do carro. Então, o suspeito levou o veículo. Ele passou pelo cerco de segurança, ali na região de São Pedro, a polícia foi acionada e em meia hora já estava, basicamente, ao encalço dele. Tinha uma viatura já correndo atrás desse homem, dentro desse carro. E uma outra viatura foi fazer o bloqueio, veio no sentido contrário, ali na região de São Cristóvão, aqui na capital. Mas ele desobedeceu a ordem de parada, tentou ainda passar pela calçada. Nesse momento, um dos soldados tentou fazer com que ele parasse, ele acabou atingindo a viatura e também chegou a atingir o soldado, que efetuou disparos para poder impedir que esse criminoso continuasse em fuga. E esse, então, esse homem, esse suspeito aí de 20 anos, parou baleado cerca de 100 metros desse ponto de bloqueio. O soldado que foi atingido, apesar da situação, né, também foi atendido lá na hora mesmo, no local ali em São Cristóvão, onde tudo aconteceu, passa bem, a gente conseguiu falar com ele e ainda está fazendo, inclusive, o atendimento dessa ocorrência. Já o suspeito chegou aí para o São Lucas, foi baleado ali na região da mão e também na nuca, aqui na região da boca, que teria chegado a atravessar a nuca. A gente não sabe se foi um tiro de raspão. O que a gente tem informação é que depois de atendido ali no São Lucas, ele já foi encaminhado aqui para o DPJ de Vitória, está ali naquela viatura. São essas as informações, Isabela, ocorrência em andamento, eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, viu, Vitor, pelas informações. Olha, foi identificada pela polícia a mulher que furtou perfumes em duas lojas na Serra, você viu esse caso aqui na última quarta-feira no TN2. A mulher entra na loja, distrai a funcionária, em seguida pega os produtos nas prateleiras e coloca tudo na bolsa. O prejuízo foi de pelo menos R$ 2 mil. A suspeita tem 33 anos, esteve hoje na delegacia após ser intimada. Segundo a polícia, ela morava em Jacaraípe, só que depois desse furto foi para a Vila Velha para não ser presa. Em depoimento, a mulher confessou os crimes, só que não devolveu os produtos furtados, disse que já tinha vendido tudo. Ela foi autuada por furto qualificado. Porém, como não teve um flagrante, saiu do período de flagrante, ela foi liberada para responder ao processo em liberdade. Gente, olha só essa imagem, é uma perseguição que aconteceu na BR-101 na Serra, no carro. Estavam três suspeitos de roubar uma casa, lá em São Gabriel da Palha. As imagens mostram o trio dentro do carro, fugindo da Polícia Rodoviária Federal na BR-101. Assim que o motorista vê o carro da polícia, ele joga para o acostamento e segue em alta velocidade. O trio ignora a ordem de parada dada pela PRF e continua. O carro com os bandidos invade uma madeireira. O veículo para. Um dos assaltantes tenta fugir. Ele correu para tentar se esconder naquela matinha que fica ali atrás, mas acabou se desequilibrando e caiu no meio daquele monte de madeira. Sanderson Barbosa, de 22 anos, Tatiana Romes e Ricardo de Oliveira, foram presos nesta quinta-feira pela Polícia Rodoviária Federal. O menino entrou na casa, furtou, ele está falando que nós roubou. Segundo a polícia, eles chegaram ao local por volta de uma da tarde. Estavam nesse mesmo carro que usaram para poder correr, fugir da polícia. A Tatiana dirigiu o carro, ela ficou ali dentro esperando, enquanto os dois desceram e foram até a residência. Depois de uma chave mista, eles conseguiram abrir a porta da casa. Lá dentro, eles furtaram joias, furtaram também uma espécie de título de café e também dinheiro. Eles já estavam saindo para ir embora quando a dona da casa chegou. Foi nesse momento que o clima ficou tenso. Eles acabaram ficando muito nervosos ali com a presença dela e ela acabou sendo agredida por eles. Com medo, eles correram e então entraram no carro. A partir daí, eles então dirigiram em direção à BR-101. Foi aqui na serra, nesse local aqui, que a Polícia Rodoviária Federal acabou prendendo os três. Os objetos levados da casa foram encontrados com os suspeitos. O carro usado pertence à Tatiana. Ela negou o crime, disse que estava em São Gabriel para trabalhar. Eu não roubei, eu sou vendedora de cosméticos. Eu trabalho em várias áreas, eu dirijo para tudo quanto é lugar. Eles simplesmente foram comigo, trabalhando como sempre. Só de companhia mesmo, como eu sempre carreguei outros e nunca deu nada. Já os outros dois suspeitos admitiram a invasão. Os craques, eu estou com dois filhos para me criar. É abstinência, menina. É abstinência, não é questão que eu estava querendo roubar. É abstinência mesmo. Tem que internar então, hein? Os três suspeitos foram atuados em flagrante pelo crime de roubo qualificado e já estão no presídio. Foram condenados a 37 anos de prisão. Os capixabas acusados de matar uma brasileira nos Estados Unidos. O julgamento durou quase 17 horas. Tiago Felipe de Souza Bragança foi condenado a 37 anos e 3 meses de prisão. Já a pena de Wenderson Júnior Dalbem Silva foi de 37 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão. A juíza responsável pelo caso destacou que a Ana Paula Feitosa do Santos Braga, de 24 anos, foi morta de maneira brutal. O crime aconteceu em 2020 na Califórnia, nos Estados Unidos. Os dois vão cumprir a pena em regime fechado, por homicídio qualificado, por motivo fútil, asfixia e impossibilidade de defesa da vítima. Além também de ocultação de cadáver, furto do carro, celular e também dinheiro. Os advogados dos réus pretendem recorrer da decisão. A vingança do tráfico, um pedreiro, foi retirado de um ônibus, baleado, jogado do alto de uma pedreira. Ele estava desaparecido e hoje teve o corpo resgatado com a ajuda dos bombeiros. O corpo teve que ser puxado até o alto da pedreira depois de ser amarrado pelos bombeiros. A vítima é o pedreiro Fabiano Queiroz Alves, de 26 anos. Ele foi jogado de 15 metros de altura, depois de ser alvo de nove tiros. Fabiano estava desaparecido desde o dia anterior. Ele foi retirado à força por criminosos de dentro do ônibus da linha 710, quando voltava para casa ao final do expediente de trabalho. O pouco que se sabe sobre a morte de Fabiano é de que seria o resultado de uma briga entre gangues do tráfico. O pedreiro teria sido retirado de dentro do ônibus por traficantes do Morro do Quiabo, exatamente por ser morador do bairro rival Santa Rosa. A suspeita vai ser investigada pela Delegacia de Homicídios de Cariacica. Fabiano era baiano, mas morava no Espírito Santo há 12 anos, quando veio em busca de emprego. O rapaz era casado e pai de um menino de 5 anos. A família esteve no Departamento Médico Legal para liberar o corpo e não quis falar com a imprensa. Olha, ainda não há informações sobre os suspeitos. Dois homens suspeitos de matar um motorista de ônibus na frente da esposa grávida foram presos pela polícia. Esse crime aconteceu em agosto deste ano, no bairro Aribiri, em Vila Velha. A vítima, David da Silva Melo, era motorista do Transcall e foi assassinado com vários tiros. Na época, a esposa dele estava grávida de 9 meses e presenciou todo o crime. Os dois suspeitos foram presos após determinação da justiça. Um deles foi encontrado sob efeito de droga, segundo a polícia, no bairro Dom João Batista. As investigações continuam para identificar qual seria a motivação do crime. A seguir, a ameaça de massacre em escola. Um aluno fez um vídeo mostrando várias facas. O TN2 volta já. Vai continuar preso o representante comercial que cometeu crime de injúria racial. José Lodi Fernandes, de 41 anos, foi detido após xingar um lavador de carros, chamando de, abre aspas, preto, sujo e macaco. O crime aconteceu no centro de Vila Velha e, segundo os moradores, não é a primeira vez que ele humilha o trabalhador, além de outras pessoas que passam pela rua. Quem viu a cena acionou a polícia. Na delegacia, até os policiais foram desrespeitados. Tanto que, além da autuação por injúria racial, o suspeito foi autuado também por desobediência e desacato. O José Lodi passou por audiência de custódia à tarde e foi determinada a prisão preventiva. Ele, inclusive, já tem outros processos por violência doméstica, injúria, vias de fato e também crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Um vídeo que circulou nas redes sociais levou medo aos alunos de uma escola em Vila Velha. Nas imagens, a pessoa mostra várias facas e afirma que vai ter massacre. Diversas facas numa mesa e uma pessoa segurando um facão. Esse vídeo circulou pelas redes sociais. Vai ter massacre no Marigugel, pia, só usar uma caseira no banco, isso aqui não, tomar uma facãozada. Nos banheiros, também mensagens. Massacre. A data de hoje, 11 de novembro, e o aviso, no horário do recreio. Na tarde desta sexta-feira, a movimentação era calma ao redor da escola estadual Mário Gurgel, no bairro Jabaeté, em Vila Velha. Em horário de aula, alunos em sala. Uma viatura da patrulha escolar também na entrada. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, assim que soube de toda a situação, eles tomaram as providências que estão no regimento escolar. Acionaram a patrulha escolar e também os familiares do aluno que teria escrito a mensagem no banheiro e também feito o vídeo com as facas. Por conta dessa situação, alguns pais buscaram os filhos mais cedo aqui na escola. Vale salientar que mesmo diante dessa situação, as aulas continuaram, seguiram normalmente. Na escola, ninguém comentou o assunto, nem algumas pessoas que chegaram ao longo da tarde. Apesar das ameaças, a tranquilidade era aparente na instituição. Olha, durante a tarde, ficou esclarecido que o aluno que fez o vídeo queria dar uma resposta a quem ameaçou fazer o massacre, que também é um aluno e tem 16 anos. Agora os dois podem ser transferidos da unidade de ensino. As medidas serão tomadas em um conselho escolar na semana que vem. Foi liberada a motorista que atropelou uma idosa na Rodovia do Sol em Vila Velha. O acidente aconteceu na altura da Barra do Jucu, hoje pela manhã. A Maria da Conceição, de 64 anos, morreu depois de ser atingida pelo carro. Ela seguia para o trabalho. Segundo testemunhas, a missionária atravessou com o sinal aberto para os veículos. E a condutora diz que chegou a ver a idosa, mas não conseguiu desviar. No trecho onde aconteceu esse acidente, existem duas passarelas. A Polícia Civil diz que a motorista foi ouvida, mas foi liberada, já que ela permaneceu no local do acidente. Não havia indícios de cometimento de crime que justificasse uma prisão em flagrante. O caso segue sob investigação na Delegacia Especializada de Delito de Trânsito. Reta final. Estudantes capixabas fazem as últimas revisões para o Enem. Nós voltamos já. Agora a gente fala dos preparativos para o Enem 2022. Pouco mais de 64 mil estudantes devem fazer a prova no próximo domingo. A frota do Transcol vai ser reforçada. E o policiamento vai contar com a atuação de 740 agentes de segurança. Mas para quem vai fazer o exame, gente, a dica é simples. Mantenha calma e descanse até lá. O nervosismo do Samuel é pelo Enem. Para ele, o tempo da prova é a maior dificuldade. Tentar se organizar, manter a média de três minutos por questão e tentar conseguir concluir a prova. Quem também vai fazer o exame é a Glória. Foram horas dedicadas aos estudos este ano. Ela quer uma vaga em medicina. Eu tentei me dedicar bastante. Nós acabamos de passar por uma pandemia, por anos muito difíceis. A gente teve que ver muitas coisas e rever matérias que a gente já deveria ter visto no passado. Mas muita dedicação, muita disciplina, a gente consegue, pelo menos tenta. O exame é a principal porta de entrada para uma universidade. Este ano, oito milhões de estudantes devem realizar o exame. A busca pela universidade federal, o sonho de estudar em uma universidade federal e mesmo conseguir uma vaga, um desconto em uma faculdade particular, é muito grande essa busca agora. Então, por isso que o Enem se tornou a grande ferramenta de conseguir entrar em uma universidade. As provas são divididas em dois dias. No domingo agora, serão questões de ciências humanas, linguagens e redação. Já no domingo, dia 20, serão questões de matemática e ciências da natureza. Além de levar conhecimento, é preciso levar muita calma para o local de prova. Toda vez que a gente tem que se adaptar a uma situação, a gente fica um pouco ansioso. Só que na prova, isso pode atrapalhar. Então, na véspera, não é hora de se exigir demais. Seja gentil com você, estude um pouquinho, mas não demais. Faça exercícios leves, moderados e, principalmente, durma bem. Os candidatos devem estar atentos ao horário de abertura dos portões dos locais das provas. E não esquecer do documento de identidade e caneta azul ou preta. Domingo, a prova é um tempo muito grande, uma exigência muito grande, um número de questões também bem expressivo, né? Então, eles precisam descansar no sábado para ir bem para essa prova. Preparados, eles já estão. Agora, o momento é relaxar, desacelera. Nada de ir para o rock virar noite, hein? Ó, só reforçando a abertura dos portões, é o meio-dia, horário de Brasília e as provas começam mesmo uma da tarde. Domingo tem a corrida no Taer 30 anos e, gente, teve uma alteração no percurso, viu? Atenção, a largada será em Vila Velha, no Centro Empresarial Praia da Costa, às 7 da manhã. A chegada é na Praça do Papa, em Vitória. São 7 quilômetros passando pelas belas paisagens, como, por exemplo, a Terceira Ponte. Então, uma boa corrida para os participantes. TN2 fica por aqui. Um ótimo fim de semana para você. Boa noite e até segunda-feira. Boa noite e até a próxima.